É rapaziada, não sei como eu vou começar esse vídeo. Se você veio pelo título, eu quero que você me ajude nesse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui a fim de justiça e a fim de investigação. Eu quero deixar claro pra vocês que nada do que eu tô mostrando aqui pra vocês é mentira. É tudo 100% verdade. E claro, a gente fez tudo sem responsabilidade. Então a gente não, vamos dizer assim, eu não recomendo esse tipo de atitude que a gente tá fazendo. Que a gente fez na verdade. E assim, vamos assistir o vídeo. Vou explicando pra vocês no meio do caminho, você vai entender. Tudo começou aí. João chamou a gente, mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas, pra ir pra punta. Pra quem não sabe, eu vou botar aqui no mapa. Estância, punta, D-Oeste. Olha onde fica a punta e olha onde... Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é punta. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é punta. Tem um aeroporto. E olha, pasmem, não tem nada em volta. É isso aqui, literalmente. Você tem noção que é isso aqui, ó. É um condomínio, uma ilha praticamente, que a gente costuma aí, né. O João tem casa lá, tem barco. Eu já frequento lá há mais de 3 anos. Eu nunca vi essas coisas que estão acontecendo lá. Né, pra quem não tá ligado, é sobre o palhaço mesmo que eu tô falando. E Londrina, só pra vocês entenderem. Londrina fica aqui, ó. Olha essa distância entre Londrina, ó, e Londrina. Essa é a distância de Londrina. É longe, é longe. E é no meio do nada. Vocês podem ver que é no meio, já viu nos vídeos, né, obviamente, quem viu. O afano tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas é que a gente tem carinho de vocês. Muita gente que acompanha a gente. Enfim, só que tem a parte ruim também. A parte em que pessoas mal intencionadas acabam tentando invadir a sua privacidade ou até pior. E eu não sei se vocês lembram, mas há 7 anos atrás, teve uma viralização aí na internet. Inclusive, os Estados Unidos inteiros foram em choque porque pessoas vestidas de palhaço estavam assustando todo mundo na rua. Cara, isso é sério, virou notícia no mundo inteiro. E não... Eu lembro como se fosse ontem. Antigamente, na minha época, na minha cidade, né, na região que eu morava, não era o palhaço. Graças ao bom Deus. Só que tinha o... Como é o nome dele? Maníaco da Cruz. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui era o cara que anteriorizava o Paraná, que é o interior do Paraná. E ele foi... Ele é do Mato Grosso do Sul. E ele veio pro Paraná. Esse cara aqui, mano, era mais ou menos essa história do palhaço. Era um maníaco. Literalmente um maníaco. Se vocês verem aqui, ó. Não sei se... Pode dar uma borrada aí, editor. Ele costumava matar as pessoas. E quando matava, ele... Tipo, uma... Por que que era maníaco da Cruz, né? Ele ficava assim, com os braços abertos. É. Ele matava a vítima. E fazia elas ficarem, tipo, mortas, com os braços abertos e as pernas cruzadas. Igual nessa foto que tá aqui. E, mano... É bizarro. É a mesma coisa. Tipo, do palhaço. Tinha esse maníaco da Cruz, mano. Esse cara é muito esquisito. E eu não sei. Olha isso, mano. As fotos. Eu acho que ele acabou morrendo. Eu não sei descobrir o fim dele. Deixa eu ver aqui, ó. Paraná. Praticou os 16 anos. Ato infracional e equivalente ao crime de homicídio. Eu não lembro... Eu sei que ele foi preso, ó. Eu lembro que ele foi preso. Mas eu... Eu... Eu tenho... Ó. Ele passou pela minha cidade. Essa foi a parada. E foi mais ou menos essa história que o João falou, né? Não só assustando, mas também fazendo coisas piores. Pois é. Depois de 7 anos, gente. Isso voltou. Aí o João Caetano me contrata. Me chama, né? Me chama quem? Quem? Vamos lá. Caçar o palhaço. Maníaco. Olha a seleção. Gabe. O Gabe... Hã? Não corre 10 minutos. Não pratica exercício. Não faz academia. Aí já esquece. Não dá conta de fazer nada. Aí olha pro lado. Tem alguém que tá... Punhas. Olha... Olha a cara desse indivíduo. Olha a cara desse indivíduo. Cara, esse cara aqui não... Não faz nada. Não faz mal nem pra própria sombra. Então, assim... Foi arriscado. Foi. E fora as meninas que tamando... Mano, nem era pra tá... As meninas nem era pra tá nesse meio. Palhaço. O Pablo e eu... Fala a real. E o Paulinho? É os únicos que salva. Porque o resto... Tudo... Tudo cria de apartamento. Entendeu? Na hora do vamos ver... Hã? Ah é, vai nessa. Ele fica me perseguindo. Ó. Ô Augusta. Ô Augusta. Ô Augusta, gente. O Augusta... Se você não conhece o Augusta pessoalmente... O Augusta cheira a leite. Essa é a parada. O Augusta cheira a leite faz... Mano... Ele... Ele foi me dar um soco. Ele fez um soco assim, ó. Fez assim, ó. Coisa mais feia do mundo. Mas vamos lá. Não só eu, mas minha família. Então vocês entenderam que, tipo... A gente tava indo pra uma missão. Até no meio do caminho a gente foi conversando. Tá errado. É... Eu, o João e o Paulinho, né? Porque a gente, tipo... Tava suspeitando... De quem seria o palhaço. Quem poderia ser. Ele suspeitou até do próprio irmão dele, rapaziada. O negócio é louco. Pra você ver como que é feio. Tá. Essa casa aqui do Pablo, gente... É uma casa bem grande. Bem grande. Uma das maiores casas do condomínio. Então isso dificultava um pouco. Entendeu? E ainda o João me deu a missão aqui, ó. Oi, João. O Paulinho é o cara que eu mais confio. Eu preciso de você essa noite, mano. Eu sei que você tá cansado, dormiu um pouco, mas... Caraca, olha que... Rostão redondo, né, mano? Nós fazemos uma academia, né? Olha isso. Essa noite eu acho que você vai aguentar mais que todo mundo aqui. Ficar acordado e... Lá ele vai aguentar mais que todo mundo. Qualquer coisa que você vê, você nos acorda. Tá. Não, beleza. Pode deixar comigo. Ou seja, eu fui contratado pra ser o segurança. Minha missão era rondar a casa. Ou seja, eu não dormia. Eu mal e mal comia. Passava frio. Fiquei doente. Gripado. Porque eu tinha que pegar a arma e ficar dando volta na casa. Essa sacadinha aqui, ó. Que vocês estão vendo? É o guarita. Fiquei ali, tipo guarita. Fiquei ali, ó. Segurando a arma e não vi. Você não vê. Eu acho um lugar escondido aqui. Pego a arma e fico olhando. Ver se não aparece ninguém. Tá bom. E aqui também, rapaziada. Que ele seja homem suficiente. Deixa eu ver só essa parte aqui. Essa parte aqui foi a hora que o manifesto do palhaço. Ele, tipo, viu que a gente tava lá. Que trancado, velho. Não tem por onde ele entrar. Sério? Você tá ficando louco, mano? Você acha que ele vai entrar por onde aqui, João? Olha isso aqui. Estou de olho em vocês. Estou de olho em vocês. Gente... É pesado. É pesado porque, assim... A gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe se ele quer o que ele quer. Não sabe. Poderia ter sido nossos últimos dias de vida. O que que é isso, mano? Ah, não. Alguém tá zoando. Alguém tá zoando. Alguém tá zoando com a minha cara? Nessa hora aqui, eu achei que tinha alguém zoando. Mas... Eu, tipo assim... Não tinha como ser, porque tá todo mundo junto. Sei lá. Se alguém tiver zoando com a minha cara, eu vou puxar aqui na câmera agora. Não, cara, porque ele não tá zoando com a tua cara, mano? Gente, tranca as portas, vai. Tranca as portas, corre. Corre. Vai, 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 vai. Eu sabia que ele tava aqui. Eu tava sentindo. Vê tudo, olha tudo. Trancado. O negócio ficou doido, rapaziada. O pau fechou. O pau fechou. O João teve a brilhante ideia de pegar e quebrar um copo de cristal da mãe do Pabllo. O que que você vai fazer? Pra usar de armadilha. Eu vou ter que quebrar. Você é louco? Para, para. Ô, doente. Minha mãe vai ficar louco. Ela tem acesso às câmeras. Ó, e pra falar essas câmeras do Pabllo aí, serviu de... Merda nenhuma. Serviu de merda nenhuma. Doido? Ela vai ficar maluca, mano. Ela já acabou de me ligar, já. Já tá errado essa história já de que coisa tá se mexendo aqui. Vai quebrar? Olha. Pensa comigo. Rapaziada, tem uma parte aqui que eu não vi acontecer no dia. Não vi. Tô sendo sincero. Eu não vi no dia. Mas, eu morri de rir depois quando eu vi, mano. Olha isso. Só, só olha. Dá acesso pra baixo da casa. Que? Toda a parte de baixo. Como, Pabllo? Tudo. Mano, pior. Vamos sair daqui. Entra! Você quer levar um tiro? Volta pra lá. O Pabllo é muito tiro. O Pabllo é muito, muito cagão. Olha lá. Você quer levar um tiro? Mano, ele assustou. A Ana Júlia até rachou o bico, ó. Ela tá rachando o bico. Conheça a Ana Júlia, ó. Volta pra pôr, Alvaro. Você tá demorando muito. Olha lá. Eu vou voltar aqui, ó. A carinha dela que tá rindo, ó. A carinha dela que tá rindo, ó. Ih, rachando o bico. Tá rachando o bico. Olha lá. Volta pra pôr, Alvaro. Ela não queria ter dado susto, né? Foi sem querer. Aí começou... Aí que foi o problema. Enquanto a gente tava no carro, Gabe e a Lavínia não sei onde tava. Não sei onde tava Gabe e a Lavínia. Não tava. Porque tava no carro. Eu, Cunhas, Giovanna Borges, Ana Júlia, Pabllo e Paulinho. E... O Gabe e a Lavínia sumiu na braqueira. Sumiu. O que ele tava fazendo? Não sei. Poderia tá com o palhaço? Não sei. Entendeu? Mas... Mas... É estranho. Agora, rapaziada... Galera. Que merda é essa? Foi pesado. Galera. Galera. Gente, acorda. Meu Deus. Que fumaça é essa? Gente. Gusta. Acorda, Gusta. Gusta. Pois. Acorda. Olha isso. Gente, ó. Pra quem não sabe... É... Deixa eu até pesquisar aqui. Gás do Uber. Pra quem não sabe... É... Já aconteceu aqui no Brasil. Uma menina, uma mulher, relatou que... Uma vez ela tava andando de Uber. Pediu Uber e tal. Do nada. O Uber soltou um gás. Aqui, ó. Jovem diz que motorista de APP usou gás paralisante. E que pulou... É aí que ela pulou de carro para fugir. Então, a menina tava ali, pá, andando de Uber do nada. Sentiu o gás. Ou ela deve ter visto alguma coisa. Ela deve ter visto a fumaça. Deve ter fumaça também. Ela pegou e... Pulou do carro em movimento. Entendeu? E a gente ali não percebeu. E foi ficando. E pode ser o mesmo gás. Entendeu? Ó. Uma tentativa de golpe do cheiro. No qual uma substância, a base de éter, é liberada para dopar a vítima. A prática vem sendo denunciada desde o ano passado por outras passageiras. Mas... Mas ainda não ficou comprovada. Entendeu? É um negócio assim. Então, gente. É isso. Eu lembro disso. Só que na hora eu não me toquei. Eu já cheguei a ver na época. O primeiro acho que é despertar. Se não me engano, foi Augusta, né? Meninas! Olha, é muita fumaça, gente. Sentindo só. Muita fumaça. Gente, Paulinho. Paulinho. Acorda, Paulinho. Preciso de você. Paulo, respira, cara. Respira. Paulinho acordou. Gente, essa hora aqui... Eu não sei. Esquilo, você tá bem? Eu tava totalmente esmaiado. Eu não lembro de nada. Não lembro. Não lembro. Ana. Ana Júlia. Não lembro, tipo... 100%. Gente, vocês precisam sair desse carro agora. Vocês precisam sair desse carro agora. Eu tava desmaiado. Aí eu acordei e comecei a passar mal. Gente, saiam do carro. Eu não sei, João. Tinha uma fumaça dentro do carro. Vocês desmaiaram. Não sei. Eu não sei. Eu não lembro. Paulo, senta. 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 Descansa. Paulo. O que foi que aconteceu? Paulinho me lembro desse jeito. Tava, tipo... Vocês não estavam dormindo. Você fica lesado, sabe? Foi palhaço. Ele tá dentro de casa. Eu preciso que você se recomponha. O corpo derretendo. Calma. Ei, bebe água. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Dá um tempo. Tirando, rapaziada, aqui... Se eu não me engano, eu acordei virando o olho, cara. Passa a parte, rapaziada. Tinha uma fumaça dentro do carro. O palhaço provavelmente colocou pra vocês dormirem. Eu tava, tipo, desacuidado. Eles já tem instalado isso aí enquanto a gente tava lá dentro. Paulo, você tá bem? Iado do céu. Iado do nada, mano. Do nada. Ficou tudo branco. Eu vi a fumaça. Esquilo, você tá bem? Tá melhor? Não, do céu. Vocês desmaiaram, cara. Foi o palhaço. Com esse palhaço, isso daqui não serve de nada. Serve sim, não. Serve de nada. Ele tá lá dentro. Esquilo, eu preciso de você. Eu preciso de você, Esquilo. Você recompõe, respira. Respira fundo. Eu não quero falar pra vocês. Deve ter que instalar alguma coisa no carro enquanto a gente... Nem pro meu pior inimigo. É agora. Arma. Tá aqui comigo. Tem outra. Suando frio. Mano, tava ruim. E aí ainda tacaram água em cima de mim. Mano, dá um tempo. Eu preciso que você se recomponha pro palhaço estar lá dentro. Mas a água prometeu acordar. Água, dá água, dá água pra ele. Como assim ele tá lá dentro, João? O palhaço tá aqui dentro. Posso ficar muito mal, João. Eu tô muito mole. Eu ânsia de vômito. Gente, eu preciso de vocês. Senta. Vamos, meninos. O negócio foi doido. Eu preciso de vocês agora. O negócio foi doido. Não tô brincando. O negócio foi louco. E aqui, ó. Outro ponto importante. Olha essa parte. Presta bem atenção nessa parte. Ó. Um vulto. Olha esse vulto aqui, rapaziada. Bem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Um vulto. É um vulto isso aqui. Ó. Olha lá. Entendeu? Pegaram? Pegaram? Pegaram o frame aqui? Vou colocar em câmera lenta pra vocês verem aqui, ó. Ó, fica vendo. Presta seção. Olha lá. Olha lá. Você viu? Parecia a bunda do palhaço. O negócio foi feio. Essa parte aqui eu não tava. Eu já tinha feito minha ronda. Olha isso. Tá aqui! Olha lá. Onde você tá? Já escutou uns barulhos lá embaixo, né? Nessa hora. Olha lá. Pulou. Desceu. Droga! Droga! Volta aqui! Olha lá. O palhaço correndo. O palhaço é meio magrinho. E ele corre bastante. Será que o palhaço é o Calan Souza? Pra tá correndo assim, ó. Igual o Calan Souza. Só pode ser o Calan Souza. Filho da mãe. Vocês tão vendo? Olha lá. Ele bem aqui, gente. Tá bem aqui, ó. Olha as paradas aqui. Gente, vocês acham que isso é brincadeira? Vocês acham que isso é brincadeira? Parece que ele tava sem máscara nessa hora, mas não dá pra enxergar. Volta aqui! Ah, não. Tá com máscara assim. Tá com máscara assim. Vocês tão vendo? Vocês não acreditam em mim? Vocês acham que isso é combinado, que isso é brincadeira? O negócio foi doido. Eu falei que esse cara ia aparecer. A gente tava bem apavoradão, sabe? Me escuta, de uma vez. Que gritaria é essa, mano? É um palhaço. Ah, para de graça, mano. Ele tá... Mas, deixa eu falar. Nessa parte aqui, ó. Olha, gente, Pabllo e caramba. Game tava... Na verdade, foi a Ana Júlia que pulou por último. Tava todo mundo. Todo mundo. Não foi? Claro que não. Foi, foi. Não é possível, não, rapaziada. Olha, eu falo para vocês... Foi ela! Mas eu fechei a janela. Eu fechei a janela. Ele poderia ter arrombado de qualquer jeito. Eu falo para vocês prestarem atenção, gente. Isso aqui é perigoso. Aí, ó. Paulinho! Acorda! O que é que ele fez? Ele... Fala! Cadê o meu cartilhinho? Não, todo mundo está de brincadeira. Chama o pessoal aqui. Gente! Eu não encontro com ele. Vem cá! Pessoal, presta atenção. Toma cuidado, mas... Ele não tinha visto. Olha aqui. O que é? Aqui. Olha. O que? Não tô vendo. A janela aberta. Como você não tá vendo? Rapaz... Como essa janela ficou aberta? Também. Meu Deus do céu. Me encontre... Na... O que é isso? Me encontre na floresta agora. De... Meu Deus, ele entrou aqui dentro. Isso é sangue? Não é apenas sangue. Isso é que é quem? Pera. Ah, não. Me encontre na floresta agora. Se for... Agora. Se quiser acabar com isso. Se quiser acabar com isso. Ô, palhaço! Tem que fazer uma saulinha de caligrafia, hein, palhaço. Pelo amor de Deus. Você não vai. Você é louco. Pé de sogrinho. Não, isso é muito perigoso. Você não vai. Não, eu não vou. Você é louco. De que aqui, não? Momento maior tenso. Tá vendo? Por isso que eu falo pra não levar. Ó, todo mundo tenso. Tenso, tenso, tenso. Eu, brabo. Ó, achando o bico, ó. Pé de sogrinho. Não, isso é muito perigoso. João. Olha a cara do pau. Vamos embora daqui. João, eu acho que a gente conversamos. Eu acho que vamos se reunir ali e vamos pensar, porque a galera tá muito empanada. Você viu o que tá escrito aqui? Vamos embora, João. Eu não sei o que você... A Ronda tá complicada, mano. A gente tá aqui dia e noite. A gente precisa de mais gente pra Ronda. Eu não tô aguentando mais, cara. Eu fico hoje, mano. A gente é literalmente... E aí foi o dia que a gente vai chegar no dia que o João foi encontrar, né? Porque na noite a gente foi na floresta. Irmão, pra você ver aí. Vou pular pra frente aqui, certeza? Só pra vocês... Olha, antes a gente descer... Parece que tá indo, tá falando direito. Vai devagar, tá? A minha visão. Meu Deus, mano. E aí que é você? Eu sei, mano. Passeado, ó. Nesses momentos aqui, a gente não tá dentro da casa. Não é brincadeira. Entendeu? O bagulho é sério. O bagulho é sério mesmo, de verdade. É arma na mão. Tipo assim, a gente devia tá mais ou menos aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. A gente deveria tá mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Porque eu conheço lá certinho. Dá pra... Ó. Aqui é o condomínio. Agora vai dar pra vocês entenderem. A casa do Pablo, se eu não me engano, é aqui, ó. Essa é uma dessas duas casas aqui, se eu não me engano. É, uma dessas duas casas aqui, ó. Se eu não me engano, é. Eu acho que é essa aqui, inclusive. Ou essa. Tá. Não importa. Agora eu fiquei curioso. Qual que é a casa do Pablo? Será que não... Será que não tá aqui? Acho que é essa aqui, ó. Ah, é. Tem a escada que sobe aqui. A piscina. Eu acho que é essa. É essa aqui mesmo. A casa do Pablo é aqui. Ou seja, a gente tá fazendo ronda por aqui. Tá ligado? Tava aqui, tipo... A casa dele aqui, ó. Ó, tava fazendo ronda por aqui, ó. A ronda que eu fazia era aqui. Aqui tinha o terreno baldio. E aqui tinha a casa do João que tá sendo construída, né? Correto. Até aqui a gente fazia. Aqui tinha gente na casa. Entendeu? Não tinha como eu saber. E aqui tava vazio. E nessa casa aqui mais do canto também tinha uma família. O palhaço marcou de se encontrar com a gente na floresta. Olha aqui, rapaziada. Isso aqui, ó. É a floresta toda. Que, inclusive, um amigo meu... Ele até apareceu no meu vídeo do barco. No segundo... Do segundo vídeo do barco. Voltei no barco de dia. Olha esse aqui, ó. Ele mandou um áudio pro João. Ó. Você acha que ele não tá assistindo, não? Ele tá vendo hoje aqui. Você vai na trilha de noite lá. Aí você fez os dois moleques voltar pra trás. Eu também tava vendo com ele aqui. Pegar o carrinho. Põe fora naquele barco. Que é esse vídeo aqui. A escura que tá lá de noite. Você é doido. O vídeo do barco eu fiz. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ali tem onça doido. Vou colocar mais devagar pra vocês entenderem. Entendeu? E aí tem outro óleo. Então, assim, ó. A gente tava com risco de tudo. Poderia ter conseguido tudo. Aqui. Ó. A gente... Foi onde a gente chegou. A gente chegou por aqui, ó. Chegamos por aqui. E aí, ó. Tem tudo isso aqui que a gente poderia percorrer, ó. A gente... Aqui tem a trilha dentro da ilha. Dentro... Dentro da floresta. Só que... O que a gente fez? A gente foi por fora. Entendeu? Ó. Só pra... Vou até desenhar pra explicar pra vocês aqui. A gente... E tudo isso aqui é rio, gente, ó. Aqui é rio, ó. Olha isso aqui, ó. Tudo aqui é rio. Não tem pra onde, ó. Ó. Então... Ó. A gente pegou... Veio por aqui... Pá. Bem aqui... Bem aqui foi onde a gente deixou... A gente deixou o carrinho. Aí entramos pelo fundo da trilha. E mais ou menos aqui a gente encontrou o palhaço. E aqui, possivelmente, foi o lugar que ele morreu. Ainda vocês não sabem tudo. Calma. Vamos continuar. Tá aqui. Pode iluminar. Ué? Mano. Já sei. Vamos continuar. O negócio tá frenético. Às vezes ele pode estar lá no meio, né, João? Eu tenho certeza. Então, gente. Assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Tem uma armadilha dele. Poderia ter sido uma armadilha. Poderia deixar a coisa preparada. Poderia ter dois palhaços. Poderia ter mil coisas. Poderia ter alguma armadilha de pé que você pisa em falso e corta o pé. Sei lá. Ele poderia botar fogo nisso. A gente tava muito tenso. Guilherme, ficou ali das costas. Rapaz, se ele aparecesse aí... Vem, aparece logo! Gabe, Pablo, e a gente... Só pra nada. Olha o perigo. O perigo piorou. O perigo piorou. O perigo piorou. Pode estar em qualquer lugar aqui. Olha o que eu falo. Eu sabia que ele era um covarde. Olha o Gabe. Mãozinha no bolso. Olha o Gabe. Mãozinha no bolso. Tranquilo. Tá, tô tranquilo aqui. Tira o tio no palhaço. Rapaz, ele não deveria nem estar ali. Peraí. Eu acho que ele fez uma armadilha pra gente. Não, não, não. Cuidado João, cuidado Aí gente, passa todo tipo de sensação no corpo É medo, é frio É tremedeira Batedeira no coração, nervoso Olha lá Olha lá o bichão, parado Cuidado Parado Eu tô aqui Do jeito que você pediu Mas eu tô armado, entendeu? Ó, eu não vou atirar Olha isso que é assustador gente, olha isso Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Só precaução Se você tirar a sua máscara agora Eu não faço nada Ó o João, olhando pra cima Olhando assim, ó, pra cima Pra ver se tinha alguma coisa Entendeu? Ó, olha lá Eu não faço nada Olha Eu tô com o meu irmão aqui Eu vou fazer de tudo pra defender ele Tira essa pedra da mão Olha lá Rapaz Isso nunca poderia acontecer Tipo assim Vamos supor Que tem um cara apontando a arma pra você Tá aqui Gente, você nunca pode fazer movimentos Bruscos Entendeu? Por quê? Tipo assim, ó Movimento Pegar na cintura Puxar o celular do bolso Você não pode Qualquer Até se você for parado no enquadro Você não pode fazer assim, ó Você não pode, tipo Pegar o celular da mão Por quê? Ô, do bolso Por quê? O policial vai entender O quê? Que você Tem uma arma ali Porque a arma normalmente Costuma ficar Ou atrás das costas Ou na frente O cara vai achar que você tem uma arma E vai, consequentemente Ele vai tirar Eu não tô de brincadeira Não demorou ainda pra tirar Tira essa máscara Ele poderia ter Duas armas lá Ele poderia ter Olha Eu tô armado E essa arma não é de brinquedo Entendeu? Olha Eu tô armado Ele falou até eu amado Olha Eu tô armado E essa arma não é de brinquedo Entendeu? Vem pra cá E tira essa máscara Se fosse eu Eu já saía Pá, 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 pá Já saía metralhando Esse palhaço aí Folgado Eu tô falando sério Eu vou embora Pra tirar uma mordilha, João Não, espera Eu tava doido Não vou embora Até desistir Eu quero ver o rosto dele Ah lá Larga Engatilhou Larga Engatilhou Larga isso aí Parece tanto de chinelo Tira a máscara Ah Puxou o negócio Pela trás das costas Nisso Já tem que atirar Entendeu? Se você fizer isso Na frente do policial Ele já Ele atira em você Na hora Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso Você tava com a arma O cara ia ameaçar Que ia te matar Entendeu? Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso Não vem Não vem Não vem Ai Nossa senhora Olha isso Olha A bala Acho que é festim Que fala Só marca aqui Pá Você é louco Ainda Ainda Você vê comentário Que o pessoal Fala que o tiro é fake Que jeito Rapaziada Olha isso Tamo aqui Tamo aqui Relaxa Eu tô falando sério Não vem Não vem Não vem Não Olha isso Rapaziada Como que o tiro é fake Olha o barulho Vai pra trás Tamo aqui Tamo aqui Relaxa Eu tô falando sério Não vem Não vem Não tem como ser fake Esse tiro Não tem como ser fake Outra posição agora Que a gente vai analisar Olha o jeito que o palhaço Que ele tipo Que ele fica Depois do tiro Você tem que ver aonde Porque ele tem que Ele tem que ter pego o tiro em algum lugar Ou ele errou o tiro A gente Não dá pra gente saber Olha lá O tiro pegou Não dá pra saber Não vem Não vem Olha lá Ele sai O palhaço sai Com o ombro Mais baixo Mas eu acho que Não sei Se pode ter pego no ombro Não deu O emprestou Que pegou na cabeça O tiro pegou Mas o negócio foi doido O tiro pegou nele Não sei mano Corre Caramba Corre Corre Vai Vai Rápido Vai pro carro Vai mano Vai Só vai Só vai Oi Mano Eu não sabia Nessa hora o João ficou doido Achando porque assim O João tipo Ele sabe das coisas né Então assim É complicado Se você matar uma pessoa Tem muitas consequências Mesmo Sendo legítima defesa É complicado E aí ó Se você reparar aqui gente É o que eu falei do Gabe No começo do vídeo Tira pegou nele Rápido Carro Ó o Gabe na corrida Ele machucou E foi sério mesmo Ele tá mancando Ele tá mancando Vai pro carro Em casa a gente conversa Vai pro carro Ele tá mancando Em casa a gente conversa Foi um negócio Foi tenso A gente saiu correndo Num gás Vai Que ofenço Peraí Que ofenço Então é isso rapaziada Que que vocês acham Eu quero a ajuda de vocês Eu 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 acho que o tiro Ele O tiro Foi em direção a ele Só que Porém Ele é o palhaço Pode ser Que tipo assim Um tiro Não é igual o tiro de filme Ah levou um tiro aqui Pá Não Você não morre Ainda mais da arma Que o João tava Uma pistola Não é assim Tirou Pá Correu Não Eu acho que só se Tipo Lógico Pegar na cabeça De perto Assim Alguma parte aqui Assim Lógico Mas é porque a bala A bala é minúscula Ó Bala De Pistola Ó o tamanzinho Da bala de pistola Só pra vocês Entenderem É Na verdade Essa parte dourada Ela não vai Num Na Tipo assim Não entra dentro de você É só essa parte de bronze aqui Entendeu Só essa pontinha Piquititinha Entendeu E é só isso que pega Que pega na pessoa Sai um Tem a bala dourada Aí sai uma cápsula Assim ó Pá Entendeu Ela não pega inteiro Então Não é assim Ah vai morrer Morreu Não Levou um tiro e morreu Não Pode ser que ele tenha Dado um raspão Pode ser que não Ou pode ser que tenha Pegado no coração E Ele morreu um pouco depois Entendeu Não deu pra gente Voltar ainda O João vai soltar ainda Mas vocês vão entender A gente vai voltar Ainda lá No outro dia Pra ver Como que tá O que tá acontecendo Mas aí vocês vão ver No canal do João É bom Vocês ver Com o próprio Ós de vocês Só que E aí Vocês acham que ele morreu Ou não Eu acho que o tiro Acertou Não sei se morreu É complicado Saber Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aqui O que vocês acham Eu acho muito importante A opinião de vocês É A gente entender Mais ou menos É um vídeo mais Vamos dizer assim É Investigação Entendeu É isso rapaziada Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau